Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da UNB, da Câmara dos Deputados, do INP, para coordenar essa mesa aqui. Na verdade, apenas um diálogo informal entre colegas sobre a estrutura política brasileira. É uma grande satisfação estar aqui com colegas e amigos, o professor Marcos Mello, da Universidade Federal de Pernambuco, o Rafael Favetti, advogado, cientista político, e o Christopher Garman, colega também, analista político, cientista e diretor da Eurásia. Então, aqui, nós vamos fazer uma... A nossa combinação é a gente fazer uns 10 a 15 minutos de abertura a cada convidado. Depois, vocês podem mandar também as questões aí pelo nosso chat. E a gente também vai discutindo aqui, conversando informalmente. Nós temos uma hora e meia nesse painel, cujo foco é o tema da conjuntura política brasileira atual. Então, sem mais delongas, queria convidar o... Nós nomeamos democraticamente aqui, para abrir a mesa, o Rafael Favetti. Pelo que eu agradeço. Já te passo a palavra, Rafael, para as suas considerações iniciais. Obrigado, professor Fernando Schiller. É uma honra estar aqui, no meio desses ícones aí da análise política brasileira, o Christopher e o professor Marcos Mello. A gente costuma diferenciar, para quem está nos vendo agora, análise política é uma coisa, ciência política é outra, e jornalismo político é outro. Acho que o grande foco do jornalismo político é o furo, é transformar aquilo que está nos corredores em publicável. Já a academia, que vem à ciência política, tem a grande preocupação entre a causa e o efeito, através de um método. Um método que possa ser identificável, um método que possa ser academicamente verificável. A análise política, aqui a gente tem dois, três grandes analistas políticos. A análise política, é óbvio que ela se vale do jornalismo, é óbvio que ela se vale da ciência política, mas ela busca, em verdade, entender o porquê que as coisas estão acontecendo, sendo especialmente aonde isso vai dar, é o tal de forecast, a gente tenta, na análise política, entender para onde as coisas estão indo, uma certa previsão de cenário. E quando nós falamos, Fernando Schiller, sobre a conjuntura brasileira, não podemos esquecer que nós estamos incluídos aí no mundo, no mundo que nos anos 2000 deu uma certa chacoalhada, aí deu uma certa mudança, por duas variáveis que eu considero essenciais na maneira pelas quais os homens se falam, na maneira pela qual a sociedade mundial se dialoga. Que um, é o acesso mais fácil à internet, mas especialmente os smartphones. Quando a internet, ela entra dentro do smartphone, e aí essa conjuntura internet mais smartphone, ela modifica sobremaneira a maneira pelo qual aí as pessoas dialogam, as pessoas conversam, as pessoas têm proximidade. A partir daí, é claro, eu não quero trazer aqui conceitos de Balm, etc., a sociedade do dislike. Isso é, a facilidade que se tem nas relações pessoais e também nas relações políticas dizer eu não gosto mais disso, eu não quero mais isso, eu não me sinto representado, por exemplo, por um partido, etc. E aí nós temos, aqui chamando já um pouco de Manuel Castells, a ruptura da democracia liberal. Então nós estamos nesse contexto, Schiller, nós estamos nesse contexto que é um contexto que não é só brasileiro, né? Isso é, a crise um pouco, não da democracia em si, porque os valores democráticos, eles continuam em voga, mas de um modelo de democracia, que seria a democracia liberal, e eu chamo a atenção para a democracia representativa, porque novas lideranças surgem, e não só Brasil, já vou chegar aqui na questão do Brasil, mas mundialmente falando, novas lideranças surgem sem aquele corpo do meio que eram os partidos tradicionais ou setores organizados até da sociedade social, e aí trazendo aquele conceito de um lado a sociedade política e de outro lado as comunidades. Portanto, essa ligação direta entre o líder e seus eleitores, que não é só Brasil, e eu não estou falando, para quem está nos ouvindo, ah, ele está falando de Bolsonaro, não, 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 não estou falando só de Jair Bolsonaro, estou falando de um secto de novas lideranças, né? Diante dessa nova conjuntura, apesar de que, evidentemente, o Bolsonaro já é político desde 1983, esse não é o ponto, o problema é como ele se encaixa nessa conjuntura. Só para relembrar, Schiller, há um senador nosso, o de Goiás, Cajuru, que nas primeiras votações no Senado, ele fazia Facebook, para onde as pessoas queriam votar, independentemente do partido dele. Então, veja aí como essa nova conjuntura, esse novo debate, transforma, de certa forma, a conjuntura tanto mundial quanto no Brasil. E aí, nós temos uma situação que é muito interessante, que a conjuntura brasileira, o dito nas urnas da conjuntura brasileira em 2018, foi, de certa forma, um choque liberal, quer dizer, uma pretensão de uma agenda liberal. Isso é evidente, porque os fatores reais de poder econômicos reclamam muito da estrutura burocrática brasileira. Por exemplo, falamos bastante, e acho que todos aqui que trabalham, seus clientes, pedem sempre sobre reforma tributária. Mas, se você vai peneirar o que o cliente quer de reforma tributária, o mercado real quer de reforma tributária, ele quer, na verdade, que o sistema fique menos ideologizado. Isso é uma certa ideologia do Estado, que é muito hostil à iniciativa privada. E o mercado entende isso, que a reforma tributária iria resolver esse assunto. Isso significa o quê? Isso significa que nós temos ainda um descompasso entre os estamentos burocráticos de Estado e essa nova conjuntura, através dessas novas lideranças que estamos a falar. Isso leva, portanto, reações de um lado e de outro. Isso é, nesta questão de reforma tributária, por exemplo, o relator é uma pessoa que veio de um estamento burocrático de Estado local. Isso é, ele foi fiscal da Receita no Pará. Então, você veja como essas relações acontecem. E também, Schiller, nós não podemos esquecer, já trazendo bastante o debate para o Brasil, que a questão federativa no Brasil nunca foi plenamente resolvida. Aliás, eu gosto muito de um professor que foi meu até da UNB, no meu mestrado lá, Vamiré Chacon, que ele falava assim para mim, Favete, no Brasil o federalismo é só aparente, porque o nosso unitarismo é permanente. Eu nunca entendia muito bem isso. Só depois que o tempo que eu fui começar a entender que o nosso federalismo é um federalismo um pouco míope, manco, ele não é um federalismo de baixo para cima, ele não é um federalismo sólido. E, quando a gente fala isso, todas as questões conjunturais passam pelas questões federativas. Então, a reforma, evidentemente que a reforma tributária está nesse contexto, enfim, todas as reformas passam por esse contexto. por exemplo, fazer uma mudança do sistema tributário sem modificar o ICMS, ele sempre parece pequeno, mas é o que dá para se fazer, porque quando coloca ICMS, nós temos aí 27 entes federativos, aí que vão, cada um para o seu lado, é o salve-se quem puder. Isso sem contar com a ascensão dos municípios também, vários municípios hoje têm um poderio muito forte na representatividade, e que também vão lá brigar pelo ISS. Então, resumindo até agora, a questão da conjuntura política no Brasil, ela está nesse contexto mundial, só que nós temos também no Brasil essa variável, que é o pacto federativo, que ainda sofre bastante de uma maturidade. E dito isso, e dito isso, nós temos também, para terminar dentro do meu tempo que nós combinamos, nós temos também alguns desafios, que são, lembra que a gente comentou que os partidos eles ficam meio deslocados dessa nova realidade? Não existe espaço vazio no poder, alguém toma esse espaço. E esse espaço, na minha visão, ele é tomado, de certa forma, por certos nichos confessionais, certos nichos religiosos, que nós temos hoje alguns segmentos religiosos que se comportam como se fossem partidos, com replacement de liderança, com hierarquia partidária, etc. E, por outro lado, talvez o nosso maior desafio, Schiller, seja, para a nossa conjuntura, hoje, seja como superar um patrimonialismo esclarecido. O que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos a nossa representação política hoje, foi uma explosão de pessoas, políticos, que adotam o nome do Estado na política. Por exemplo, falam que é o cabo fulano de tal, o sargento fulano de tal, o juiz fulano de tal, e aí ele vai para a representação política. Então, talvez essa seja, dentro da nossa conjuntura, um dos maiores desafios, porque, como lembrando, em 2018, houve a ascensão da agenda liberal, quer dizer, houve uma predisposição do eleitor brasileiro e dizer assim, olha, eu quero uma agenda liberal. O problema é que a representação não está sendo feita pela agenda liberal, ela está sendo feita justamente por esses representantes que adotam, incorporam esse sistema estatal. Então, é o cabo isso, é o sargento daquilo, é o delegado aquele, enfim. Então, isso dá, de certa forma, um custo transacional que não era pensado no começo da representação política e isso tem, evidentemente, o impacto na nossa conjuntura. E, para terminar, isso, evidentemente, traz desafios para o que é considerado esquerda e considerado direita na nossa conjuntura. Para mim, o maior desafio da direita é como suplantar, é como superar duas questões básicas. A primeira delas, o militarismo dentro da direita brasileira, que atrapalha o sistema da atual conjuntura e, por fim, ainda na direita, a questão dos costumes. Há uma certa limitação da direita conservadora para uma direita liberal. Acho que esses seriam os grandes problemas do que se chama de direita aqui no Brasil. e, por fim, na esquerda, acho que duas questões também essenciais. A primeira delas, como a esquerda brasileira lida com a necessidade de financiamento do setor público, a questão fiscal é central para a noção do Estado brasileiro e a esquerda não tem nenhuma resposta sobre isso. Às vezes, parece que ela se nega a debater esse assunto. E, por fim, evidentemente, a questão do serviço público. Então, mediante esses pressupostos, nós estamos nessa conjuntura, eu consigo avaliar toda a conjuntura brasileira através desses pressupostos e aí ela também coloca os desafios que nós temos no curto prazo, que o fiscal é extremamente importante porque há sempre um namoro com um certo populismo fiscal e isso não é deste governo, isso é de todos os governos. Relembrando o que aconteceu em governo Dilma, que é um governo de outra linha ideológica, etc., o populismo fiscal ele sempre namorna, ele sempre está perante a nossa conjuntura e de como nós vamos superar isso e, evidentemente, encarar de frente essas questões nas quais eu chamo a atenção para as seguintes. A primeira delas, como nós já falamos, como encarar a ideologia hostil do Estado para o mercado. Eu coloco muito isso em relação à reforma tributária porque a reforma tributária não atinge essa ideologia, por exemplo, da Receita Federal. Número dois, como fazer com que tanto a direita e a esquerda superem problemas que estão longe de serem superados em relação a cada um, como a gente conversou, a desmilitarização da direita e o abandono de certas agendas de costume e pela esquerda debater o fiscal. E, por fim, número três, como nós vamos enfrentar o pacto federativo que é algo que limita por demais questões atuais da nossa conjuntura, por exemplo, que nós estamos vendo da reforma tributária, que não é uma reforma tributária. A reforma tributária no Brasil acontece muito mais pelo Supremo Tribunal Federal do que pelo Congresso. O Supremo Tribunal Federal tem muito mais impacto em relação à reforma tributária do que o Congresso Nacional, porque no plano infraconstitucional, como era o caso do IRPJ, que está acontecendo agora, e no CBS, você não tem uma reforma tributária, justamente que você não tem como equalizar as questões de pacto federativo. Acho que são essas minhas principais mensagens sobre conjuntura brasileira. Professor, muito obrigado. Você está no mudo, Fernando. Essas coisas de internet aqui, mas vamos lá. Obrigado, Rafael. Depois você volta no debate, pontuaste, só as suas questões, ele já dá um painel inteiro aqui. Eu quero te agradecer, mas vamos, então, imediatamente passar ao professor Garma, também, suas considerações iniciais, Garma, por favor. Claro, obrigado, Fernando. Primeiro, é uma enorme satisfação estar aqui no painel com ilustres, companheiros, e também, Fernando, com sua moderação. Deixa eu, pelo menos, ser um pouco sucinto nas minhas colocações, e eu quero colocar três pontos para tentar esquentar o nosso debate aqui de hoje. O primeiro colocação que eu queria colocar é a seguinte, e pegando a deixa que o Rafael colocou, é situar o Brasil num espectro um pouco mais amplo, mais global. Gostaria de argumentar que, se a gente olha todas as regiões em mercados emergentes, países industrializados, das repercussões políticas e sociais da Covid-19, existe um argumento forte para dizer que a América Latina provavelmente vai ser a região mais penalizada em termos políticos e sociais saindo da Covid-19, e as repercussões sociais e políticas vão ser sentidas esse ano e no ano que vem. Eu faço essa afirmação não só olhando as manchetes na região. A gente, se a gente olha as manchetes dos últimos três meses, são dramáticas. Nós tivemos uma eleição altamente pluralizada no Peru, onde um candidato da extrema esquerda acabou prevalecendo com a vitória do Castillo sobre a candidatura da direita Keiko Fujimori. Tivemos uma eleição para uma nova constituinte no Chile, onde os partidos de centro-direita e centro-esquerda perderam muita força. O centro-direita perdeu o seu poder de veto de poder bloquear as propostas de uma nova constituinte e um bloco mais esquerdista e independente acabou sendo eleito, gerando uma sombra de incerteza no país. Nós tivemos na Colômbia também o presidente Ivan Duque tentou colocar uma proposta de reforma tributária, gerou uma onda de protestos e manifestações nas ruas. Ele recuou depois de uma semana, o ministro da Economia caiu e as manifestações continuaram. E também uma eleição muito polarizada no Equador. Eu acho que isso é um sinal do que está por vir. E a razão, olhando a foto da América Latina antes que a Covid-19 chegou. E quando a gente faz pesquisa de opinião em termos comparativos, e nós na Eurásico temos uma parceria com a Ipsos Public Affairs, trabalhamos muito com eles, um dos principais institutos de pesquisa global, o que chama atenção na América Latina é que a percepção eleitoral da opinião pública que o sistema está quebrado, que o desencanto profundo da opinião pública perante as instituições como o Judiciário, como o Congresso, como a mídia, como lideranças políticas, nós estávamos vivendo num ambiente de desencanto profundo, olhando indicadores de pesquisa de opinião qualitativas e nacionais. É um ambiente onde uma frustração muito grande e revolta muito grande sobre a qualidade de serviços públicos, revolta sobre temas como segurança, saúde, educação e associação a más serviços públicos à corrupção. Esse fenômeno que a gente compara com outras regiões como a Ásia é um grau de desencanto que encontra semelhanças na periferia da Europa e também nos Estados Unidos. É um ambiente muito propício para candidaturas contra o estabelecimento político. A minha tese é que esse desencanto que a gente tem visto na América Latina é muito derivado de uma classe média que teve uma brutal ascensão durante o período dos commodities. Novas demandas vieram à tona na medida que as famílias se enriqueceram e demandas sobre temas muito difíceis de entregar. Então, na medida que as famílias saem da linha da pobreza e entram na classe média as preocupações se transformam em serviços públicos como segurança, saúde e educação. E são temas intrinsecamente difíceis. Então, a gente está vivendo num ambiente na América Latina com frustração social grande. foi esse ambiente que elegeu Bolsonaro em 2018 e que elegeu Manoel Lopes Salvador no México e é bem provável que saindo da Covid-19 todas essas frustrações aumentam. Não só porque a restrição fiscal coloca limites na capacidade de governos poder contemplar essas demandas depois da paralisação econômica do ano que vem, mas exatamente temas como desigualdade de renda pioram, qualidade de serviços públicos piora. Então, o caldeirão eleitoral de frustração social que gerou o fenômeno Bolsonaro, Manoel Lopes Salvador e esse ambiente tão polarizado tende a se aprofundar em 2021 e 2022 e eu até diria o seguinte, prestem atenção na proposta de reforma tributária do governo Bolsonaro. É um sinal desses tempos. Nós temos um governo de direita que está dando um benefício tributário para o pessoal de baixa renda, no imposto de renda de pessoa física, gerando condições para ampliação do programa social Bolsa Família e financiando essa bondade através de taxação de dividendos que impacta os ricos e parte do empresariado. Então, não é o tipo de proposta tributária que você esperaria de um governo de direita, mas é um tipo de proposta que você espera de um ambiente social onde governos estão pressionados e as demandas sociais estão aumentando. Eu acho que a gente olha o Brasil e a região, a tendência é aumento de carga tributária para poder financiar mais gastos com várias variantes. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso significa que as eleições no ano que vem vão ser muito polarizadas e é um ambiente difícil para incumbentes como um todo, mas Bolsonaro não está fora do páreo, não. Está certo? A gente tem que olhar nesse ambiente, evidentemente o presidente está muito na defensiva, todas essas denúncias de corrupção no Ministério da Saúde, o presidente pagou um preço enorme pela má gestão da pandemia, olhando o índice de aprovação desde o início do ano até agora, mas se a gente olha os índices de aprovação do presidente hoje, numa escala binária, aprova-desaprova, o presidente troca uma taxa de aprovação mediana de 35 pontos percentuais. Numa escala de 5 pontos, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, está 23 a 25, está certo? De acordo com o banco de dados que também nós temos os últimos 30 anos de mais de 300 eleições, qualquer presidente com uma taxa de aprovação de 40 no binário tem maior de 50% de chance de se eleger, mais especificamente. Um presidente com 40% de aprovação tem uma probabilidade de 58% de se eleger, 35%, que é hoje o Bolsonaro, 36, 30, 19, está certo? Então a linha vermelha onde presidentes geralmente são competitivos para poder se eleger é 40 no aprova-desaprova. Hoje o Bolsonaro está com 35. Eu acho que vai cair um pouquinho mais nesses próximos dois meses por causa dos cândios de corrupção. Mas, eu lhe pergunto, daqui a um ano, que vai ser quatro meses antes das eleições, com a crise sanitária no espelho retrovisor, com a perspectiva de população, assim, grande maioria da população adulta vacinada entre setembro e novembro desse ano. Perspectivas de uma retomada do crescimento da economia. Será que a aprovação do presidente pode subir uns 6, 7 pontos percentuais daqui até lá? Eu não acho razoável. E, ao mesmo tempo, a retórica do presidente encontra eco e ressonância em parte da população. Por quê? Porque ele não age como um presidente tradicional. Ele despreza o cargo. Ele ataca instituições desse chamado establishment como a mídia, como o judiciário. É claro que o alvo dele varia de acordo com a situação. Ele é muito criticado na mídia, na classe média alta, por essa postura e ele pagou o preço pelo maior momento na Covid-19. Mas, não devemos subestimar que essa retórica ainda ganha ressonância e tem um apelo em pelo menos 20, 25% da população. Então, se ele começa com uma base de 20, 25%, nós temos as perspectivas da retomada da economia e o grande fator que está empurrando para baixo a aprovação do presidente e a maior maneira da Covid-19, se isso vai embora e o medo do lado sanitário diminui, eu acho razoável pressupor que a tendência depois desses dois meses é de uma recuperação nos índices de aprovação. Então, do meu ponto de vista, o presidente não está fora do páreo. Eu acho que vai ser uma eleição muito dura entre o presidente de um lado, o ex-presidente Lula do outro, muito difícil de cravar. Evidentemente, o presidente, mesmo recuperando, não vai ter um ambiente fácil por todas as razões que eu citei sobre a região, mas, em contrapartida, também temos um oponente entre o ex-presidente Lula com passivos políticos também em um momento do nosso segundo turno. Não vejo muito espaço para uma candidatura de terceira via. O que pode mudar esse quadro? Uma crise energética, hídrica, se houver racionamento, isso pode, de fato, abalar a aprovação do presidente, isso muda esse quadro. Então, ficaria mais de olho nisso. Terceiro ponto aqui. A despeito de tudo isso, o interessante é que as janelas para as reformas não se fecharam por inteiro, e também, mesmo com esse ambiente social, houve espaço para encaminhar numa agenda ao longo desse último ano e, possivelmente, devemos ter algumas reformas andando lá na frente. Por quê? Porque algo que chama muito a atenção para mim é o DNA mais reformista desse Congresso. E eu até digo que isso é uma coisa que nós, cientistas políticos no Brasil, deveríamos entender um pouco mais. A ciência política brasileira é muito focada na relação entre executivo e legislativo, capacidade do presidente reunir maioria para poder aprovar reformas. É como se a aprovação de reformas depende da capacidade de negociação do executivo e a eficácia dos mecanismos do presencialismo de colisão. Mas presta menos atenção de quais são os incentivos eleitorais vindo do Congresso sendo a favor ou contra as reformas. E algo que chama muita atenção e eu acho que, Favete, você que está em Brasília também deve escutar isso, mas quando eu converso com parlamentares, senadores, pessoal da Câmara de Deputados, lideranças, o que eu escuto muito deles é nós somos um Congresso reformista e isso de parlamentares que não participam da base eleitoral, da base de colisão do governo Bolsonaro. A minha leitura é que essa reorientação um pouco mais reformista deriva das repercussões da crise de 2015 e 2016 e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. é quase como se essa onda de revolta eleitoral que elegeu Bolsonaro caiu o chão debaixo dessas lideranças partidárias e nessa reorientação da sua estratégia de sobrevivência eleitoral se criou um equilíbrio mais favorável a essas reformas. E eu até diria o seguinte, a despeito de todo o ruído do governo Bolsonaro, todas as responsabilidades do Executivo, assim por diante, vamos só chamar a atenção o que foi aprovado nesse período de crise sanitária. Aprovou o macro-regulatório que abriu o setor de saneamento básico para privatizações das empresas estaduais, aprovou uma nova lei de recuperação judicial que estava sendo negociado e formulado pela equipe econômica há anos, até antes do governo Bolsonaro assumir, aprovou o projeto do chamado Plano Mansueto de assistência para os estados e municípios com alguns condicionantes, aprovou a autonomia do Banco Central, aprovou a abertura do setor do gás, aprovou uma reforma fiscal em que você controla gás no futuro com alguns condicionantes, não é ajuste fiscal no curto prazo, mas é uma reforma fiscal, sim, aprovou privatização da Eletrobras com todos os seus japoneses, mas aprovou, o Congresso pode aprovar a privatização do Correios essa semana ou na semana que vem, está certo? E também um projeto de super salários e, olhando no segundo semestre, alguma reforma tributária, mesmo com esses moldes mais de reordenamento da carga tributária. Então, acho que uma coisa que me chama, pelo menos eu, acho que a gente deve começar a olhar, é como é que vai ser o perfil do próximo Congresso em uma segunda ciclo eleitoral, onde esse pano de fundo de revolta social deve se exacerbar, onde tem demandas sociais crescentes para poder levar mais gastos de um lado e estamos muito próximo do limite do teto do gasto, que é a principal ONCRA fiscal que o Brasil vive hoje. Então, acho que isso vai ser um dilema difícil. se a gente olha o governo Bolsonaro no último ano de mandato dele, ele está fazendo as coisas mais fáceis. Nós temos um reajuste do teto do gasto que abre mais espaço para gasto debaixo do teto no ano que vem, isso é uma função do fato que o reajuste do teto é em função da inflação anualizada que termina em julho, que vai ser mais alta do que a inflação que acaba reajustando os gastos, porque a inflação do ano-calendário deve ser um pouco acima de 5, a inflação anualizada até metade desse ano de 8 e pouco. Então, essa diferença abre espaço para mais gasto, então o governo vai ocupar esse espaço com Bolsa Família maior e também está indo atrás do aumento do cargo tributário de taxar dividendos que também politicamente é um pouco mais fácil. Agora, o próximo governo vai herdar um governo com menos espaço fiscal para cumprir as regras do teto com o ambiente social elevado e pressão para mais atender a essas demandas. Não vai ser um trade-off tão fácil. Agora, qual vai ser o perfil desse novo Congresso lidando ou com o segundo governo Bolsonaro ou com o governo do ex-presidente Lula? Eu acho que vai ser uma equação bem importante aqui. Mas deixa eu terminar e passo a palavra de volta para você, Fernando. Bom, obrigado, Garman. Excelente questões também. voltas aqui no nosso debate, na nossa conversa. E eu gostaria agora, então, de passar a palavra, as considerações iniciais para o nosso colega Marcos Neto, por favor. Bom, eu inicio cumprimentando os organizadores do evento, meus colegas de painel. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias sobre a conjuntura. eu destaquei alguns blocos de questões, ou microblocos, e eles mantêm uma relação estreita com uma parte importante do que o Chris acaba de falar na sua exposição, que eu gostei muito. Mas um ponto que interessa, eu acho, a muitos observadores e analistas e tal, é por onde eu inicio. é que qual será o impacto da CPI em curso. A CPI, de fato, é um evento de grande impacto e esse impacto é um pouco contraintuitivo à luz do que nós sabemos. E CPIs têm perdido efetividade ao longo das décadas e, na medida em que o controle pela via judicial se fortaleceu muito, o controle parlamentar se enfraqueceu muito na medida em que, a partir da década de 90, o executivo se fortaleceu de tal maneira que ele pauta a agenda do legislativo, inclusive no que se refere à agenda do controle. Mas isso nem sempre se completa da maneira como poderíamos esperar. de 46 a 2016, portanto, 70 anos, apenas um terço das CPIs aprovadas concluiu os trabalhos. E no Senado, pegando o período mais recente, de 90 até três anos atrás, menos de 60% das CPIs aprovadas foram instaladas e apenas um terço concluiu os trabalhos. e muitas CPIs que concluíram seus trabalhos não deram, deram com burros na água. Então, de certa forma, a expectativa com base nas evidências da efetividade de CPIs apontam na direção que elas não importariam em nada. No entanto, há um elemento de conjuntura que reforça essa expectativa negativa em relação à CPI, que é a eleição de dois presidentes de casas legislativas alinhados com o executivo. Então, a dominação se completou, digamos assim, num padrão diferente do que era o padrão que vigia sobre governos anteriores. A Dilma, por exemplo, enfrentou o Eduardo Cunha, um adversário. Agora, o Pacheco não é exatamente um adversário. então, embora haja esse controle, a gente tem vários exemplos de CPIs que tiveram grande impacto e aí ela pode jogar um pouco esses casos, podem jogar luz no que está ocorrendo. Eu lembro aqui, por exemplo, a primeira das grandes CPIs recentes que é a CPI dos Correios de 2005 e 2006, que era presidida por um senador do PT, que era o Decídio Amaral, tinha como subrelator um deputado federal pelo PT, que era o Maurício Randes, tinha como subrelator de contratos o Luiz Eduardo Cardoso, deputado federal pelo PT, e, no entanto, o impacto dessa CPI sobre o PT e sobre o governo foi devastador. Levou vários integrantes do governo, o Zé Disseu, por exemplo, à cadeia. Então, esse é o exemplo em que o executivo malgrado o seu controle, o tiro sai pela colatra. No período recente, a gente tem um caso excepcional de controle, que foi a CPI e não CPMI inicial da Petrobras, presidida, relatada pelo Marcos Maia do PT, que face ao maior, provavelmente, um dos maiores escândalos de corrupção da história. No seu relatório inicial, ele não indiciou ninguém. E, quando isso veio à tona, ele teve que reformular e, já no final de uma legislatura, se forma a CPMI seguinte e a gente sabe que o impacto da CPI, a CPMI da Petrobras foi devastador. mas, nessa CPI, a gente teve um controle importante também por parte do executivo. O Cerveró e a presidenta da Petrobras, na ocasião, receberam templates com as respostas, o gabarito de respostas que seriam feitas pelos membros aliados. Mas, no entanto, o efeito foi devastador. Então, o fato dessa CPMI estar sendo controlada por esse grupo de sete senadores aí, em clara oposição ao governo federal, é um dado surpreendente à luz do fato de que o executivo elegeu o presidente do Senado e assim por diante. Então, quais serão, esse é o primeiro bloco de questões que eu tenho, com relação à conjuntura, os impactos prováveis porque Bolsonaro já vem sofrendo uma queda de popularidade enorme desde o final do ano passado, algo que vai numa direção inteiramente contrária às expectativas que se formaram no segundo semestre. No segundo semestre, até outubro a gente teve um cenário muito favorável ao governo federal porque devido ao impacto do auxílio emergencial houve uma recuperação grande da popularidade ao mesmo tempo em que havia sinais de que a Covid estava sob controle, mas aí veio a segunda onda e isso reverteu, houve uma reversão brutal de expectativas. Então, com a segunda onda, o horror sanitário em Manaus, etc., a gente assistiu a um declínio significativo, 10 pontos percentuais na aprovação do presidente e isso ocorreu antes mesmo da instalação da CPI. Quando a CPI se instala, obviamente o potencial de estrago que ela poderia causar era menor na medida em que já tinha vindo um declínio anterior. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o estrago na popularidade não é trivial e não é trivial sobretudo o swing voter. O swing voter é aquele eleitor que não tem lealdades e que ele vai ser decisivo mais uma vez nessa escolha binária que ele se deparará no ano que vem. Então, o impacto não será sobre o core voter do bolsonarismo, mas se dará sobre o swing e volta isso aí. Agora, esse impacto será mitigado certamente por várias coisas. A primeira é que há sinais de recuperação econômica. Os preços das commodities estão subindo, etc. Então, isso pode reverter, mitigar muito das perdas que a gente pode esperar. O segundo fator fundamental é que para o final do ano provavelmente a grande parte da população terá sido vacinada, sobretudo a mais vulnerável. Então, o grande fator de incerteza é se haverá uma terceira onda, se essa variante delta terá um impacto e com isso a gente tem um delay no tempo, no impacto da covid sobre o governo federal. Então, a aposta nas vacinas, que foi tardia no governo, agora ela não é já há algum tempo, ela está avalinhada com a estratégia fundamental do governo Bolsonaro, que era de shift the blame, deslocar a culpa para atores subnacionais, governadores e prefeitos, e se dissociar de todos os fatores que são negativos, como lockdowns, recessão, privação de liberdade associada a muitas medidas de contenção e se associar positivamente a fatores positivos, como vacina. Então, essa estratégia foi perseguida no segundo momento, quando se percebeu que aquela questão da imunidade de rebanho estava fora do radar a partir de dezembro, etc., e nesse sentido o que a gente vê é algo inesperado, porque essa dissociação de Bolsonaro da própria Covid, fazendo pouco caso dela, foi um tiro na culatra, porque ao invés de dissociá-lo de algo negativo, que era o caos social gerado pela... A gente sabe que o Bob Woodward, quando entrevistou o Trump, o Trump disse exatamente isso, olha, eu soube aqui, isso em fevereiro, eu soube aqui que esse negócio é uma loucura, uma magnitude avassaladora, mas eu vou dizer para todo mundo que isso não tem muita importância porque eu não quero criar pânico, foi exatamente, isso foi emulado pelo Bolsonaro em larga medida, mas o tio saiu pela culatra porque para a população esse descaso em relação à vacina, ela sinalizou falta de empatia e isso tem custos devastadores, então isso alimentou a coisa negativa. Bom, essas são questões relacionadas a CPI e seu provável impacto, eu queria, nos poucos minutinhos que eu teria, de chamar a atenção para alguns pontos e aí são onde há uma certa comunalidade com o que o Cris falou, um é que o Bolsonaro ele se comporta como outsider, tanto é que ele não tem partido, ele saiu de um partido e agora está à procura de outro, simplesmente porque a legislação assim exige, ele se comporta como outsider, mas a situação mudou radicalmente, esse comportamento tem claramente retornos decrescentes, porque para construir um escudo legislativo contra a possibilidade de impeachment, que surgiu no radar no primeiro semestre, sobretudo em março, abril, etc., e que levou aquela fratura do Bolsa, dessa constituency da Lava Jato em relação a essa grande coalizão que levou o Bolsonaro ao poder, quando ela sai e aí a questão do impeachment se coloca na agenda, isso coincidiu com a aproximação com o centrão. Então, quando o governo faz esse rapprochement com o centrão, ele tem custos. A credibilidade de seu comportamento outsider fica prejudicado, de maneira que ele não poderá abradar a bandeira da corrupção, o que foi crucial para a sua exceção. E o outro ponto que eu acho importante também é com relação, eu vou ter que suprimir aqui, só dizer, uma sentença sobre o assunto que eu acho que eu esgotei o meu tempo, que é a possibilidade de reformas. Eu acho que desde o início isso ficou claro na reforma da Previdência, quando o Bolsonaro dizia que não é com ele, não era com ele a reforma da Previdência. Ela tem custos concentrados e benefícios difusos, então ele não quer saber da reforma, mas o Congresso é um Congresso reformista. O Congresso não depende do Executivo como no passado, talvez respondendo a Cris, por isso que a ciência política enfatizava tanto as relações Executivo-Legislativo, porque agora dispondo de um fundo que nenhum país do mundo remotamente, nem de longe tem algo parecido, os partidos políticos brasileiros têm uma quantidade de dinheiro e agora com as emendas o orçamento impositivo, que faz com que ele não dependa do Executivo como dependia, então ele é reformista e ao mesmo tempo não depende do Executivo, então eu acho que as reformas acontecerão sim e eu fico por aqui porque talvez esteja até passado um pouco do limite. Obrigado. Obrigado, Marcos, está ótimo, dentro do limite, perfeito, colocou questões fantásticas, aí vamos, vou fazer um rápido comentário aqui, eu faço um papel aqui meio de dublê de coordenador, mas originalmente também da mesa, mas eu não sei nem se eu vou ocupar meu tempo, mas fazer algumas observações rápidas e depois a gente pode partir para o diálogo, então eu já até convido vocês aí, quem quiser colocar uma réplica aí ou comentar algum ponto que o outro colega colocou, fazer pergunta, enfim, fica à vontade aí cada um, tá? Bom, minhas considerações muito rápidas, eu acho um pouco sobre o que o Rafael falou no início, quer dizer, com o que eu concordo, as democracias, eu acho que o Garman também tocou, nós vivemos uma conjuntura de instabilidade nas democracias, eu usei nos últimos tempos a expressão do mal-estar da democracia, muita discussão na ciência política sobre a crise da democracia, a crise da representação, obviamente nós tivemos esse impacto da revolução tecnológica, isso mexeu, nós não sabemos ainda exatamente o que vai dar isso, como as instituições da democracia, depois daquela euforia dos anos 90, enfim, pós a queda do Murilo de Berlim, etc., em que sentido, quer dizer, como as instituições vão se adaptar a essa revolução, recentemente eu reli um artigo do Yasha Monk, no Journal of Democracy, onde ele colocou um tópico interessante, quer dizer, ele fez um paralelo com aquela famosa frase, que todo mundo já escutou milhares de vezes, do fim da história do Fukuyama, então nós vivemos e aquela frase continha um enorme otimismo para a democracia, ou seja, nós vamos viver uma época e o Fukuyama vinculava aquilo na sua visão, na sua leitura hegeliana, a ideia do desejo e reconhecimento, que incluiu uma espécie de desejo de igualdade, de participação, etc., de autoria, de protagonismo, enfim, e a democracia liberal seria, ou é, o sistema que melhor realizaria essa ideia, essa combinação difícil, instável, liberdade, igualdade, representação, dignidade humana, enfim, e, portanto, o debate intelectual em torno da grande modelagem política estaria encerrado, digamos assim, estaria basicamente resolvido. Bom, mas o que aconteceu? A partir dali nós temos vários deslizamentos, e, obviamente, aqui, e aí eu, e a minha única reflexão, assim, para falar disso, porque eu acho que nós vemos exatamente isso no Brasil hoje, um período de grande instabilidade, e eu acho que esse período de grande instabilidade não é só no Brasil, o Garvan tocou no tema América Latina, e eu acho que está muito claro em vários episódios, até que ele comentou, e a gente poderia comentar aqui, mas não temos tempo, a minha impressão é que, digamos assim, o prognóstico do Fukuyama continua válido, apenas, o fato é que a tecnologia ela empoderou os indivíduos e deu aos indivíduos novos instrumentos de, digamos assim, de tornar funcional o fim de executar ou agir na busca de reconhecimento, na busca desse seu protagonismo e interferência na vida social. Só que, então, ela deu poder para os indivíduos, ela tornou um indivíduo poderoso na democracia, então, você tem, falando da vetocracia, esse é um termo que o Fukuyama usou há alguns anos, e você tem uma democracia que é de muito mais dificuldade de consenso, você dificultou muito a governabilidade das democracias, isso que, quando o Garvan fala da insatisfação, eu acompanho muito lá o Latino Barômetro e outros indicadores, você vai tendo um declínio da confiança das pessoas nas instituições, e, geralmente, as pessoas buscam fatores objetivos, fatores materiais, desigualdade, serviços públicos, o próprio Garvan, é óbvio que esses fatores afetam, e, muitas vezes, eles estão nos cartazes, no protagonismo, na retórica, etc., mas a pergunta que eu faço é apenas uma pergunta, será que são esses fatores mesmo que vêm determinando, eu até usei, eu cunhei uma expressão recentemente, que é o quinto poder, que é, o quinto poder é quando você tem aquela massa de pessoas de 2003 no Brasil, quando você teve aquela explosão que até hoje ninguém explica direito no Chile, e é interessante que todo mundo explica a partir do seu viés ideológico, político, então, a desigualdade, a previdência social, serviços públicos, mas é interessante que a maior explosão, a maior revolta, ela acontece exatamente no país que tinha os melhores indicadores, os melhores indicadores, em todas, praticamente todas as áreas, educação, serviços públicos, desenvolvimento econômico, etc., IDH, então, quer dizer, claro, sempre se pode buscar, porque o mundo é vasto, explicações objetivas para isso, mas eu acho que nós estamos diante de um novo fenômeno mesmo, é um novo fenômeno que é, eu gosto sempre assim, a instabilidade, ela passa a ser um dado do novo normal, essa palavra é polêmica, o que é um novo normal, ela passa a constituir um dado da vida democrática, tem milhões de pessoas agindo, participando, influenciando, formando redes, demandando, o debate ganha instantaneidade, quando eu vejo o debate, quando eu vejo aquele fim de semana, eu vi um bate-boca do governador de São Paulo, o ministro da saúde, sobre vacina, quando eu vi aquilo, eu me dei direto essa imagem na cabeça, há 30 anos atrás, era um artigo no jornal, uma declaração, você tinha a noite para pensar, respondia no dia seguinte, você tinha uma mediação das instituições, você tem instantaneidade, você não tem filtro, isso acontece o tempo inteiro, você pensa a CPI, a CPI é movida ao mundo digital, quer dizer, o presidente da CPI dá declarações online, o presidente responde online, a oposição responde online, então você tem uma imediatização da democracia brutal, num ambiente de baixíssima empatia, tem estudos neuropsicologias sobre isso, quer dizer, o meio digital como um meio, um ecossistema de baixíssima empatia, então você tem baixíssima empatia e imediaticidade, e essa simultaneidade, esse excesso dos acontecimentos, a virtualização da democracia, eu quase que resgatei minhas leituras de juventude de Jean Baudrillard, a ideia do simulacro, quando o simulacro assalta a realidade, vocês percebam que, por exemplo, nos últimos dias nós discutimos primeiro o caso Covaxin, depois nós discutimos um por cento, aliás, um real, um real por dose das 400 milhões de vacinas, e a gente vai discutindo agora, a gente discute as rachadinhas, cada semana nós vamos discutir, agora, o que era a corrupção exatamente do caso do Covaxin? Bom, está em análise, esse vídeo vai ficar aí talvez daqui a uma semana, duas, três, um mês, se descubra qual é exatamente quem ganhou dinheiro, qual era o esquema de corrupção, se aquela denúncia do real por 400 milhões de vacinas era real ou não, ou era um simulacro, e eu não estou dizendo que tem alguém por trás do simulacro, o fato é que o país passou 24 horas, ou 49 horas discutindo aquilo, nós vivemos nesse, eu fui reler um colega meu que escreveu um livro recentemente, o Marcos Mendes, sobre a dificuldade que é você, ele não tocou exatamente nesse ponto, mas a dificuldade que você governar no fundo, produzir reformas na democracia atual, o governo Bolsonaro, para finalizar meu ponto, quer dizer, ele acrescenta um grau de dificuldade, como ele é um outsider, ele chega como um outsider, sem base, como ele demorou, um ano e meio para se ajustar ao sistema político, quer dizer, ele é como, o Brasil se tornou como uma espécie de tecido inflamado em torno do Bolsonaro, as instituições reagiram com muita força, quando eu falo em instituições não é apenas o judiciário, é o congresso, são as instituições informais, a sociedade, a mídia, etc., então, o Bolsonaro, ele criou esse padrão de enfrentamento como uma escolha, eu acho que uma escolha, eu acho que ele olhou, por exemplo, o governo anterior, que era o governo Temer, que era um governo completamente diferente, era um governo de negociação, era um governo insider, era um governo que tinha base no Congresso, começou e terminou o governo com 80%, muito em função das peculiaridades do processo de impeachment, não era um governo da lei, mas acho que, quer dizer, quando às vezes as pessoas dizem assim, mas Bolsonaro deveria agir diferente, eu também acho, deveria agir completamente diferente, desde o início do governo, mas, digamos assim, do ponto de vista puramente de estratégia política do governo, teria feito muita diferença ele ter a gestão, eu não estou falando da gestão da pandemia, que acho que foi desastrosa no início ao fim, estou falando da gestão política, o processo todo, que é, bom, dito isso, quer dizer, eu acho que é um governo, é um governo nesse sentido muito, muito, muito paradoxal, quer dizer, eu acho que o Christopher, o Christopher Garman colocou assim, ele tem avanços evidentes, ele consegue, de alguma maneira, avanços evidentes na agenda de reformas, bem ou mal, aconteceu a reforma da Previdência, você teve várias micro-reformas importantes, foram citadas aqui, quando eu fui, a capitalização da Eletrobras, é óbvio que teve um monte de jabuticados, o problema era melhor manter o modelo estatal, se você pesar tudo, se você pesar as concessões que foram feitas, a maneira como foi feita, o processo de capitalização, qual é o saldo final desse processo? É muito difícil essa resposta, eu acho muito difícil essa resposta, eu converso com muita gente sobre isso, de qualquer maneira, é uma pauta que avançou, todo mundo em banco central, etc. Agora, por outro lado, você tem um projeto de reforma tributária, que na minha visão não tem absolutamente nada de liberal, como o Garman colocou, ele não usou essa expressão, vou usar aqui, a mim parece um projeto muito populista, e contraditório, com boa parte da agenda do governo, a agenda conservadora que embalou a eleição de 2018, se mesmo não andou, era uma agenda retórica, e é interessante que aqui sobrou a chamada base identitária do governo, com a qual ele vai contar para disputar as eleições, pelo menos no início do processo da disputa eleitoral, a agenda de combate à corrupção, chamada agenda ética, muito pouco andou, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, acho que ela naufragou dentro do governo, em grande medida também era uma agenda retórica, então no final sobrou um pedaço de agenda econômica, e aí o governo, ele é um governo de baixo consenso, um governo contraditório, um governo de idas e vindas, um governo, o caso da reforma tributária para mim é típico, reforma administrativa, uma reforma muito tímida, onde o governo põe muito pouca força, depende muito mais de uma vontade, talvez do presidente Arthur Lira de mostrar que é um presidente reformista, deixar uma marca lá, contar com forças reformistas dentro do Congresso, e por último, quer dizer, quer dizer, e você tem, bom, só um sinal, quer dizer, um governo que não consegue ter políticas setoriais minimamente organizadas, um desastre na área da educação, um governo que no cima não tem política nenhuma, não é nem um desastre no sentido que implementa algo que destrói, porque quem controla a educação básica brasileira são os estados e municípios e as universidades federais têm grande autonomia, então o Ministério da Educação agora não tem projeto nenhum, e na área social nós estamos há, não diria nem meses, há quase anos, com a promessa de um novo programa de transferência de renda, agora ontem ainda foi anunciada uma nova extensão do auxílio emergencial por mais três meses, e aí o governo dizendo, não, nesses três meses nós vamos anunciar no final do último ano do governo, vai parecer que tem sentido claramente eleitoral isso, mas de qualquer maneira um novo programa de transferência de renda viria no lugar ou seria um avanço em relação ao Bolsa Família, isso mostra para mim um sinal de um governo confuso, um governo, e na minha visão, quem, eu analiso isso todos os dias, obviamente, antes da eleição, eu não esperaria nada muito diferente do governo Bolsonaro, nunca foi um governo que pareceu que tivesse uma base programática, tivesse algum tipo de visão de longo prazo do país, quer dizer, é um governo que vive muito na síndrome do curto prazo, na reação tática, a partir das intuições do presidente e de algumas poucas pessoas nas quais ele confia ali no Palácio do Planalto, e assim nós vamos até o final do governo, é um governo hoje que na minha visão vive muito em modo de sobrevivência, obviamente, nesse plano da reação das instituições, o judiciário cumpriu um papel central, vocês vejam bem que, e aqui eu não questiono, mas a CPI existe em função do judiciário, o governo federal perdeu boa parte do controle sobre a pandemia em função de uma decisão, na minha opinião, correta, do Supremo Tribunal Federal, e o Lula é candidato porque o Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, anulou os procedimentos, enfim, os processos que foram conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro em Curitiba, quer dizer, tem uma brutal influência, eu estou dizendo que ela está certa ou está errada, na democracia, cada um vai fazer esse juízo, certamente há juízo para todos os gostos, mas é uma brutal interferência o tempo inteiro numa democracia tutelada politicamente, no processo de judicialização. Dito isso, encerro aqui, fiz essas considerações, eu acho que nós temos muitos pontos pela frente em aberto, que a gente pode agora dialogar, tá? Eu deixo em aberto o primeiro momento, alguém gostaria de fazer alguma garba, por favor? Sim, por favor, Fernando, agradeço, excelentes pontos que você colocou também e dos dois outros panelistas, só alguns pontinhos rápidos, talvez só para chamar atenção dos comentários aqui no nosso painel, só para a gente iniciar um pouco esse debate entre nós dois e evidentemente pegar perguntas lá da audiência, mas primeiro, a sua provocação de por que Chile é um país que teve manifestações tão grandes e é exatamente o país na América Latina mais bem sucedido economicamente, parece um paradoxo, então, agora, eu vou dar o meu pitaco aqui, tá certo? Eu acho que Chile é um indicador prévio do que vai acontecer no resto da região exatamente porque a sua classe média cresceu mais rápido e de uma forma mais robusta do que seus outros pares na região, então, outras palavras, se o que nós estamos enxergando na América Latina é uma frustração de expectativas que uma classe média que teve um crescimento mais robusto, é de se esperar que o país que teve o mais êxito e a classe média cresceu mais rapidamente vai ter essas dificuldades mais cedo, no fundo, o que eu acho que nós estamos vivendo na América Latina é o lado político do desafio da renda média, o dilema da renda média quando países crescem, aí tem mais dificuldades de aumentar a sua produtividade e a gente tem que lembrar que essas dificuldades no Chile antecederam a onda de protestos de um ano e meio atrás, a gente também teve várias manifestações no governo do Sebastião Pinheira, primeiro governo, aí entrou Michel Bachelet com o segundo governo, tentou aumentar gasto, targa tributária em torno de dificuldades, aí o Sebastião Pinheira entrou novamente, então eu acho que é sintomático das repercussões de uma classe média que sobe bastante, a gente está vendo isso em várias religiões, então, do meu ponto de vista, a resposta se encontra nas repercussões de uma classe média mais robusta, eu acho que, e eu concordo plenamente com você que essas novas mídias sociais é um acelerador, não o driver em si desses movimentos dos desencantos, o primeiro número um. Número dois, eu acho bem interessante colocar o que o Marcos colocou sobre a gente pensar a repercussão da CPI, eu acho que sim, e aqui eu diria que nós temos dois momentos, um era, vamos analisar a fundo o mau manejo da crise sanitária e trazer à tona detalhes desse mau manejo. Quando essa fase da CPI estava posta, eu acho que as repercussões eram muito pequenas, porque, no fundo, a opinião pública já fez a avaliação que o presidente teve um mau manejo da Covid-19, ele sofreu tremendamente nas pesquisas de opinião e o que a CPI estava fazendo é reciclando coisas já muito bem socializadas. Então, em termos de opinião pública, eu acho que aquele impacto estava muito pequeno. Agora, há quase duas semanas entrou uma outra fase, que é a associação de má gestão da Covid-19 com corrupção. Aí o jogo muda. Aí você tem várias denúncias e, na medida que você faz a associação dos dois, é mais perigoso para o passo para o alto. Aí, mais o presidente, eu acho que vai sofrer mais nesses próximos dois meses. Agora, a pergunta é o quanto? E aqui, eu só diria que, em um ambiente altamente polarizado como o Brasil vive, não devemos subestimar as bases sociais de cada campo. Eu só também, eu vivo na ponte aérea dos Estados Unidos e Brasil, e vamos lembrar o que aconteceu com o Trump. Ele nunca perdeu a base a despeito de várias denúncias ao longo do mandato como um todo. Eu acho que isso, talvez eu acho que vai cair um pouco mais, sim, mas eu acho que as pessoas subestimam que parte dessa base fica. Então, aí, e nós temos um ano, até um ano, 15 meses até ali, isso é muito tempo. e com 90% da população adulta vacinada até o final de setembro com uma dose, isso aí tem espaço para recuperação, mas só para poder colocar... Só um parêntese para provocar um pouquinho também o Marcos aqui, mas nesse ponto exatamente da CPI, dá para dizer assim, brincando um pouco, ou falando sério, mas que até foi bom para o governo essa antecipação da CPI, porque talvez o pior cenário teria sido a CPI no final do ano, na virada do ano, no início do ano que vem, quer dizer, você tem agora a provocação por mais de 90 dias, então você vai terminar isso lá em setembro, talvez, novembro, outubro, você vai ter um período para que eventualmente a economia possa ser o grande eleitor ou não, dá para dizer isso? Posso dar meu pitaco sobre esse ponto? O que eu acho é o seguinte, a essa altura do campeonato já tem muitos estudos que foram feitos sob o efeito da pandemia ou de calamidades, há muitos estudos e muitos estudos de alta qualidade para essa calamidade e para outras no passado, em geral, você tem três explicações, sempre que tem uma calamidade, você tem, em geral, aquele fenômeno do rally around the flag, as pessoas vão fazer um esforço coletivo dado à emergência numa guerra de uma coisa, esquecer as brigas e aí o incumbente, ele necessariamente se beneficia. O presidente, por exemplo, primeiro-ministro, etc., se ele declarar uma guerra ou uma calamidade, um terremoto, as pessoas deixam de lado. Então, esse é o primeiro... Mas quando a coisa se prolonga no tempo, você tem uma fadiga desse rally around the flag. Aí tem outra coisa, que é aquela coisa que é o chamado blind retrospection. Eu estou usando o termo original que os autores usaram, a retrospecção cega, que é aquela coisa de você chutar o cachorro porque teve um mal dia. O cachorro não tem nada a ver com mal dia, mas todo fenômeno negativo produz um mau humor que será, de uma certa forma, transferido para quem está encarregado. E há uma terceira posição que critica essa, que diz o seguinte, olha, não tem nada disso, não é o mau humor que leva essa... O que está em curso é o seguinte, quando você tem uma calamidade prolongada, você tem um fenômeno do luz sobre o desempenho. Tipicamente, o eleitor médio não está dando bola para a política. Ele sabe muito pouco. e de repente, quando você tem uma grande calamidade, as pessoas viram o rosto e dizem, vou focar, o que é que esse prefeito, esse governador, o presidente da república está fazendo. esse é o efeito da luz sobre o desempenho. E foi isso que foi devastador para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na ausência da pandemia, ele vinha numa onda em que o eleitorado estava caminhando em uma direção e tudo diria que isso seria revertido muito rapidamente. mas aí você tem essa pandemia e aí onde é que entra a CPI? A CPI aumenta mais ainda, porque cria um palco para expor o mau desempenho. Mas assim, o mau desempenho, o mais relevante aí talvez seja o que eu acrescentaria em relação ao Chris, é que ele está enfatizando o core voter, mas não é o core voter que interessa, o que interessa é o swing voter. É as pessoas que votaram nele, mas que à luz desse palco permanente que mostra o quão insensível e irresponsável e a falta de empatia abjeta que ele demonstrou para muitos, isso vai alterar o voto. E depender sobre pessoas que não tinham nenhuma lealdade programática ou o que seja. isso sim pode ser o resultado líquido da pandemia sobre, segundo essa interpretação que eu acho correta. Eu concordo, Marcos, eu acho que o meu foco do core voter era mais para dar condições políticas para atravessar esse ano. Quer dizer, você tem um mar de críticas, um mar de denúncias, se ele não pede o core voter, esquece impeachment, e ele tem condições de chegar até o final do ano. E você tem toda a razão. Aí, para 2022, o core voter claramente não é suficiente. Aí, a grande dúvida é qual é o tempo de carrego que a má gestão da pandemia vai ficar na opinião pública até as eleições do ano que vem. porque é fácil dizer que, hoje, você faz uma pesquisa de penal nacional e você pergunta qual a principal preocupação do eleitor? É o manejo da crise sanitária. E o presidente vai muito mal nesse quesito. Mas, se até final de setembro 90% da população adulta vai ter uma dose, até final de dezembro 90% da população adulta vai ter duas doses, então, o medo da crise sanitária vai diminuir consideravelmente nos próximos seis meses. é justo dizer isso. Isso, claro. Quando o medo da pandemia passa, será que o preço relativo do mau manejo da crise sanitária diminui? Esse é o número um. E, número dois, qual é a composição da recuperação da economia? Porque, todo mundo está reestimando para cima o crescimento econômico para, talvez, até 5 pontos percentuais esse ano, que não é a grande coisa dada a queda do ano passado, mas, no ano que vem, alguma recomposição de renda. Agora, eu acho que o jogo de 2022 vai estar no pessoal de baixa renda, porque é esse pessoal que paga mais com inflação mais elevada, então, o poder de compra de um salário mínimo diminuiu, eles vão pagar um preço maior com aumento da conta de luz, e, na verdade, o governo está jogando nessa área, porque está aumentando o Bolsa Família de um lado e dando o benefício tributário pessoal de baixa renda do outro. Então, veja que eu acho que a composição da recuperação da economia e o impacto no pessoal de baixa renda é que vai ditar o resultado e o grau de carrego do mau manejo da crise sanitária para o ano que vem. Então, esses são os variáveis para o swing voter. Eu concordo, eu só estava focando... Mas a variável, o fator central aí é uma terceira onda ou a variante delta, eu acho que tudo depende disso, porque ela é que vai ditar o timing desse processo. Aí eu só diria... Eu entendi. Eu só diria que acho que isso é um pouco menor, porque é claro que essa janela está começando a se estreitar, olhando a composição das vacinas que também estão melhorando, Pfizer e AstraZeneca. Mas você tem razão. E isso pode te mutuar. E é claro que a crise energética também. Os dois. A terceira onda e a crise energética é mais preocupante. Mas desculpa aí. Não sei. Deixa eu colocar o Rafael. A Vete, essas mesmas questões aí, tuas observações, quer dizer, como é que tu vê esse processo da CPI? Onde é que isso vai caminhar? E eu queria aproveitar a tua sapiência jurídica e tem muitas questões sobre judicialização aí dos nossos ouvintes, nossos espectadores aqui. Quer dizer, a judicialização veio para ficar, ela é uma marca da democracia atual, é uma especificidade brasileira, tem a ver com o conflito entre o Supremo e o estilo Bolsonaro. Qual é a tua interpretação? Eu sei que o assunto é vasto, mas qual é a tua interpretação sobre esse ponto? Rapidamente, vou começar por esse último, anotei outros pontos aqui para falar todos rápidos. a judicialização da política é um fenômeno muito comum nos países de recém-democratização. Aconteceu bastante no leste europeu quando eles vierem para a recém-democracia, aconteceu bastante na América Latina como um todo também, quando veio a recém-democracia na América Latina, porque o judiciário deixa de ser um ator marginal, marginal não no sentido figurado, mas no sentido real, no sentido da margem do player político, ele passa a ser central ainda mais com constituições analíticas, constituições muito grandes. Então, você tem o chamado controle de constitucionalidade na qual qualquer juiz pode declarar uma política pública inconstitucional, etc. Então, isso causa, de certa forma, uma transferência do locus original da discussão da política pública para o judiciário. na saúde, isso aí é gigantesco, a judicialização da saúde no Brasil é gigantesca. Então, é um fenômeno que, sim, veio para ficar exatamente por causa de dois grandes fenômenos. O poder judiciário deixa de ser um ator, um não ator das políticas públicas, e o segundo, a nossa Constituição, somado ao controle de constitucionalidade que nós adotamos, ela é muito vasta e, portanto, sempre tem aí essa recorribilidade ao poder judiciário. Mas eu queria lembrar uma coisa que tu falou antes, Schiller, que foi o que ninguém imaginava. Quer dizer, já se imaginava que o governo ia ter uma certa bateção de cabeça. Eu não sei se eu concordo tanto, porque a vendagem na campanha é que seria aquele sistema positivista, de ordem pela base e o progresso pelo fim. E aquele componente da ordem, que era bastante vendido na campanha, até pelo aspecto, vamos dizer assim, pseudo-militar, etc., ele não aconteceu, não veio aquela ordem. A gente não chegou a verificar isso. Uma segunda questão que eu quero levantar, um pouco que o Christopher levantou, é do Congresso Reformista. E parece que todas essas sucessos de novas leis, etc., vieram muito mais do Congresso Reformista do que do modelo pensado na transição. Só para relembrar, o modelo de governabilidade pensado na transição, ele era fundado em bancadas temáticas e governadores. O modelo não funcionou. Isso é o modelo pensado pelos generais de Bolsonaro, pelo próprio... Simplesmente, nunca rodou. Esse modelo nunca funcionou. Então, como é que você explica esse sucesso de novas leis? Isso explica, evidentemente, por essa pegada desse Congresso Reformista. Há uma terceira situação que eu acho que eu entendi errado do Christopher, e até queria ouvi-lo melhor. Ele chegou a falar de que o teto no ano que vem vai estar mais rigoroso. Eu acho que não. Eu acho que entendi errado, porque o teto no ano que vem vai estar maior. fora o teto de gás, porque o teto, só para relembrar, ele pega até junho, aquela inflação até junho. A inflação até junho desse ano está muito alta. Então, o teto do ano que vem, isso é, o conforto... Isso eu quis dizer. Mesma coisa, eu falei errado, mas isso eu quis dizer. O Christopher referiu que o próximo governo talvez tenha uma situação fiscal mais apertada. É, porque para o ano que vem, o teto vai dar um conforto para o governo federal muito significativo. E, a partir daí, também tem uma situação do Alexandre Azra, que é um economista que eu gosto muito, que está num banco hoje. Ele fez um estudo que, abaixo dos 30 anos, a vacinação não tem influência econômica. O que ela conta é acima dos 30 anos, porque, abaixo dos 30 anos, os índices todos de internação, morte, são insignificantes. Portanto, talvez antes de setembro nós já tenhamos aí um efeito econômico da vacinação. Acho que isso tem que ser levado bastante em consideração. um quarto ponto que eu queria levantar também, rapidamente, é, evidentemente, em dois titãs, como Lula e Bolsonaro, numa sociedade polarizada, é óbvio que você pensa que não tem muito espaço para uma outra situação. Mas, talvez, talvez isso esteja abrindo um pouco de espaço, sim. Quando a gente vê pessoas pontuando acima de 5% já nas perspectivas de votação, talvez, talvez, há o início aí de uma situação de terceira via ou até de segunda via, que seria quem enfrentaria Lula e não quem enfrentaria Bolsonaro nesse caso. Há uma quinta situação que eu acho que é extremamente importante, que é essa, acho que é primordial para a democracia brasileira, que é sobre como serão as eleições no ano que vem por causa das urnas. Esse cabo de guerra em relação às urnas talvez seja uma das coisas mais essenciais que nós tenhamos para discutir no que vem. E, por fim, a questão da CPI. O Marcos Melo chegou a tocar um pouco isso, mas a CPI, ela começou para tentar caracterizar uma omissão do governo federal. E caracterizar omissões é uma das coisas mais difíceis do universo, seja no plano jurídico, seja no plano político. E um pouco por causa da queda da popularidade, o inferno astral de Bolsonaro, etc., e especialmente depois dos irmãos Miranda, muita fofoca tornou parte da CPI. Hoje a CPI está lá pendurada um pouco na figura dos irmãos Miranda, etc., mas, juridicamente, você vê que começam a entrar dentro da CPI coisas que não têm absolutamente nada a ver. Exemplo, o caso da rachadinha. Aliás, juridicamente, o presidente não pode ser nem investigado sobre causas anteriores ao seu mandato. Ele não pode ser responsabilizado por isso. Mas você já começa a ver que a CPI traz isso. Logo, a CPI, evidentemente, hoje é o principal partido de oposição do Brasil. Ela se tornou, e o nosso sistema deixou também de ser bicameral nessa conjuntura atual. Hoje nós temos o Senado, a Câmara e a CPI. Eu ouso dizer, Schiller, que a maioria dos congressistas não quer a CPI, porque ela retira justamente as benesses desses congressistas aparecerem em momentos como reforma tributária, enfim, esse tipo de discussão. porém, a CPI ganhou um espaço de mídia muito grande, muito relevante, e fica trazendo hora e outra esses ataques ao governo. E, na minha concepção, o governo, desde o começo, se brifa muito mal. Aquela brifada que o governo tinha, especialmente o Palácio do Planalto, de que as curvas iriam começar a cair, era em março, era em abril, era em junho, era em agosto, a coisa nunca aconteceu. Então, essa má brifada do Palácio do Planalto o tornou refém, evidentemente, de defender uma situação que nunca ocorreu, que foi a queda das variantes, e, enfim, cada vez mais, como falou o Mércio do Mato, cada vez aparecem mais variantes que a gente agora se torna, tem dúvida se um dia a gente vai baixar para índices razoáveis. Deixa eu fazer uma provocação, os minutos que nos faltam aqui. Eleições 2022. A gente já falou um pouquinho, evidentemente, tem muitas variáveis, mas eu queria uma questão básica que é óbvia, nós vamos ter uma eleição de novo polarizada, tem espaço para a famosa tal terceira via, o PSDB tem em prévio agora em novembro, começam a surgir alguns outros outsiders aí, mas muito tibidamente. Qual é a visão de vocês? A polarização brasileira se tornou uma espécie de fatalidade política? O centro político não existe mesmo? Qual é a visão de vocês? Assim, eu acho que tem pouco espaço para uma terceira via. Eu não duvido, entretanto, que nos próximos quatro ou cinco meses os atores políticos que defendem uma terceira via vão estar mais animados. Por quê? Porque nós vamos ver o enfraquecimento do presidente Bolsonaro nesses próximos dois meses. E na medida que o presidente se enfraquece, a média, a aprovação dele está em 35, aprova-desaprova, deve cair para uns 30, o ótimo bom de 25 para uns 20. Aí, se você sonda qualquer, talvez, outros nomes, você vai ter um pouco mais de espaço na medida que a base do presidente murcha um pouco. Mas, no fundo, eu acho difícil ter um espaço para uma terceira via exatamente porque nós vamos ter a crise sanitária deve, pelo menos, diminuir consideravelmente um ano antes das eleições. Então, tem muito espaço até a crise sanitária passar. a economia deve recuperar e o presidente tem condições de poder trazer de volta, voltar um pouquinho os índices de aprovação. Se o presidente está com uma taxa de aprovação entre 35 e 40, a pergunta não é se ele vai estar fora do segundo turno, a pergunta é se ele se coloca numa posição de poder se eleger contra o ex-presidente Lula. Acho difícil um incumbente com uma taxa de aprovação chegando próximo de 40 não estar no segundo turno. E a gente tem o ex-presidente Lula com uma base petista de identificação partidária do PT de 25, pelo menos. Então, de acordo com algumas pesquisas. Então, também tem que lembrar, 30% do eleitorado não vota para um candidato. Na última eleição, 21% se absteve e 9% votaram no Lula e Branco. Então, quando eu vejo pesquisas, tem uma pesquisa, por exemplo, que diz, 41% dos eleitores não querem nem Lula nem Bolsonaro. Ok, mas esse pessoal é mais propenso a ficar em casa ou votar no Lula e Branco do que a base lulista ou a base bolsonarista. Então, isso sobreestima o espaço para uma terceira via. Então, uma terceira via depende muito, do meu ponto de vista, depende muito menos de nome, candidato único, se é algo que tem uma mensagem específica, mas depende do enfraquecimento maior do que eu estou devendo do presidente Bolsonaro. Talvez se a economia não recuperar, se temos um racionamento da energia, que ele tem um evento como esse, terceira via, terceira onda que o Marcos colocou. Então, acho que depende exclusivamente desses fatores. E se a gente olha a região, é um ambiente propício à polarização. Então, eu tendo a crer que a barra para uma terceira via vir é alta, mas é de se esperar que esse pessoal vai ficar animado nos próximos três, quatro meses, porque nós vamos ter um inferno astral do governo do presidente nos próximos dois, três meses. Mas eles são daqui a 15 meses. Então, por isso que eu ainda acho probabilidade baixa. Não sei se vocês concordam com essa... Acho que talvez, Rafael, você está dando um pouco mais de sâncio numa terceira via. Eu entendo o raciocínio, mas o que você está achando? É, Christopher, assim, eu acho que são três ou quatro variáveis que nos impediam de pensar na possibilidade de uma terceira via. A primeira das variáveis é a sequência histórica, quer dizer, todo presidente brasileiro que disputou a reeleição foi para o segundo turno e ganhou ainda por cima. Uma segunda variável histórica é que, acima de 30 e poucos por cento, é muito difícil alguém não ir, no mínimo, para o segundo turno. Quem tem, 20% até o segundo turno. Acho que uma terceira variável é, evidentemente, a capacidade de mídia espontânea que tem um presidente da república. Isso aí é inimaginável, ganha de todo mundo. Então, logo, e do outro lado nós temos aí o Lula que até lá pode continuar a ser candidato e é um fenômeno eleitoral quase único na América Latina durante algum tempo. Então, nesses dois titãs é difícil pensarmos em uma terceira via. Ok, é isso mesmo. Porém, 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 há um certo mood tanto no Congresso quanto no eleitorado de uma certa espera. Há duas sessões, há duas sessões o MDB votar contra o governo na Câmara já. Há duas sessões. Isso é significativo. O presidente do PSD, que é o segundo partido do Senado, declarou que o impeachment é inevitável. É óbvio que, na minha visão, não tem nenhuma variável que possibilite impeachment. Porém, quando o presidente do PSD fala isso, ele já está dizendo estamos à procura. ele lança até o presidente do Senado já como prévia. Então, a impressão que eu tenho, Christopher, é que o jogo está sendo jogado. Quem errar menos, o modelo é Lula versus Bolsonaro. Ok, mas quem errar menos fica dentro do modelo. Esse modelo pode, o debate que nós estamos tendo exatamente hoje não era o debate de dois meses atrás. Ok? Exatamente porque o jogo está sendo jogado. então, a minha perspectiva é pode ser que se abriu pelo menos a possibilidade de se pensar em uma terceira via. Acho que esse é o meu ponto. Marcos. Olha, em larga medida eu concordo com tanto com o que o Chris falou quanto o que o Favete falou, mas eu queria acrescentar uma forma um pouquinho diferente de ver a questão que é o seguinte, eu acho que de uma certa medida é quase que um corolário do que o Chris falou. A questão chave é se o Bolsonaro vai se enfraquecer a ponto de permitir um candidato da terceira via. Porque quem for com o Bolsonaro no segundo turno, ele é o presidente da república. ok? Então, no momento, a grande disputa é um candidato da terceira via e Bolsonaro. A questão é essa. Eu não vejo... E esse será um presidente da república porque ele baterá o Lula no segundo turno. Quem superar o Bolsonaro nessa disputa que se inicia agora estará eleito porque haverá uma maioria formada que eu acho que o Lula não é competitivo em relação a essa maioria que se forma. A grande questão, portanto, se torna se o Bolsonaro se reduzirá significativamente ou não e que fatores poderão levar a esse fator. obviamente a questão também é em larga medida um problema de coordenação. São esses candidatos a se coordenarem, mas nunca, eu diria, na história da república houve tantos incentivos para essa coordenação. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é muito difícil, nunca houve tantos incentivos e eu acho que é para os setores políticos mas os atores políticos e os atores que são fundamentais desse jogo o empresariado a sociedade civil a experiência do Peru está muito viva ela está frequentemente no radar dessas lideranças então nunca houve tanto incentivo nesse sentido. Agora, algo que me parece incorreto é o seguinte muita gente espera que vai haver um aumento incremental na minha visão não haverá um aumento incremental isso vale tanto para o congresso quanto para o eleitorado vai ter um momento em que se Bolsonaro se enfraquecer e isso gerar uma expectativa de que ele pode não ser o presidente da república haverá um efeito manada brutal no centrão para quem poderá ser o novo presidente da república eu acho que é uma questão o PSD já sinalizou o MDB também então vai ser uma coisa em bloco não vai ser algo incremental isso vai acontecer em algum momento e vai haver quer dizer se esse recuo do Bolsonaro vier a acontecer ele vai deflagrar vai ser um big bang esperar que ele vá perdendo isso não não irá acontecer vai haver um efeito manada a gente já observou esse efeito manada com relação a própria Dilma durante o impeachment agora Marcos você não acha que eu concordo que tem esse efeito manada quer dizer todos os partidos vão estar de olho nas pesquisas e expectativa de vitória de cada candidato então se a expectativa de vitória do Bolsonaro cai todo mundo abandona o barco e o centrão vai para ou para o Lula ou para o candidato mas você não acha que esse não é uma variável que vai ditar a opinião pública em outras palavras você pode ter esse efeito manado no primeiro trírio do ano que vem mas se a economia recuperar e o presidente começar a voltar a subir nas pesquisas aí se reverte facilmente então no fundo as manobras em Brasília partidárias ocorrem em um espectro mas os fatores que levam ao enfraquecimento do presidente para enfraquecer mais ou recuperar tem muito mais a ver com quadros sociais e a economia do que com manobras em Brasília quer dizer os manobras em Brasília impactam a partir de setembro quando você tem televisão na campanha as coligações mas não antes você concorda com isso ou você acha que pode ter um impacto maior eu concordo parcialmente com esse ponto mas eu acho que também há um comportamento similar no próprio eleitorado há um comportamento eu não sei se quando houver essa recuperação se haverá uma associação imediata com a figura do Bolsonaro poderá haver uma associação com esse grande bloco que é o bloco que dá sustentação ao Bolsonaro esse general aqui ele foi abatido então nós vamos substituir isso poderá ter um efeito desse tipo capitaneado por governadores e outros atores então eu diria que a minha resposta seria um pouco híbrida eu fico um pouco com o Christopher veja a conjuntura para o ano que vem com o teto de gastos mais altos o governo tem mais predisposição para gastar a recuperação econômica que vai acontecer no mundo e de alguma forma vai puxar o Brasil por mais que falamos que 5% é pouco compensado para o ano passado ele é muito no valor momentâneo então quer dizer estamos pensando já em 2022 no dia da eleição há uma terceira situação super interessante que vai eu não tenho dúvida que a partir de novembro o governo federal vai ter um mote social vai vir o novo programa e vai ser isso entendeu então eu acho que está muito confortável mesmo para o ano que vem se as eleições não fossem nesse cenário do ano que vem aí sim toda essa essa dinâmica de desprendimento do voto mesmo o swing voter de Bolsonaro estaria muito mais eficaz porém ao que nós temos para o ano que vem é muito confortável para o governo federal a reeleição vou dar meu pitaco muito rápido aqui pelo que eu estou entendendo assim não sei se eu traduzo bem a maior probabilidade hoje é a polarização por N razões porque a CPI vai ter um momento que ela termina há uma probabilidade de impeachment é baixo são uma série de questões aqui em que pese vocês excluem inteiramente a possibilidade fazer uma pergunta completamente heterodoxa aqui de uma interferência do judiciário nisso do Supremo Tribunal nisso determinando que esse procedimento de impeachment seja aberto na Câmara vocês acham que nesse ponto a judicialização não chega vou deixar o Rafael para responder que ele é advogado e cientista político diferentemente das CPIs e diferentemente das representações no Congresso quais há uma determinação da Constituição de proteção das minorias ok então a Constituição fala das proteções das minorias no Congresso certo então você tem reflexo em CPIs em comissões em geral não existe isso para pedido de procedimento de abertura de impedimento é diferente é absolutamente diferente não existe nenhuma representação de minoria na Câmara ou no Senado que seja diminuída por causa de um pedido de impeachment não analisado portanto olha 100% que o judiciário não se envolve nessa mesmo com toda a criatividade que recentemente tem assaltado o direito brasileiro você acha isso é só provocação eu também eu concordo contigo eu acho apenas que é um ponto mas enfim mas eu julgo interpretar aqui quer dizer que a possibilidade tênue de uma terceira via seria uma terceira via que ocupasse o espaço a direita ocupasse o espaço Jair Bolsonaro nesse sentido talvez o marqueteiro do Ciro Gomes tenha acertado um pouco até agora quer dizer porque e os candidatos a terceira via pelo menos possíveis até agora tem errado tudo a minha impressão porque a medida que eles apostam com uma confrontação direta com o Bolsonaro eles criam um muro criam uma barreira a ideia de que um candidato a terceira via possa se afirmar seria muito mais no sentido de produzir uma espécie de permitir uma espécie de passagem de transição de migração de eleitores como diz o Marcos swing voters eleitores que não são identitários não são do cor do bolsonarismo para uma terceira via acho muito difícil esse movimento acho muito difícil até pela questão da economia concordo inteiramente com o Rafael eu acho que há um impacto muito forte no programa de transferência de renda por isso que o governo entre outras razões prorrogou agora o auxílio emergencial e acho que tem um ministro mais focado nisso que é o João Romã que conhece mais esse assunto e acho que vai vir um programa de transferência de renda vai ter uma certa cara eleitoral mas o fato é que vai ter dinheiro vai ter um programa isso vai acontecer bom, meus amigos olha excepcional a discussão pena que a gente temos que terminar aqui alguma consideração final alguma despedida aqui algum ponto que ficou faltando deixa aberta aí a palavra Marcos aí de Pernambuco algum ponto final ficou olha eu acho que a gente cobriu a grande parte da discussão claro, muita coisa poderia ser aprofundada mas não me ocorre aqui alguma coisa que eu possa dizer em 30 segundos então tá ótimo Cris alguma consideração final algum ponto que ficou faltando fica aquele gasgado na garganta algum ponto eu só acho que vai ser um ambiente político desafiador para quem é que ganhe no ano que vem porque todo esse ambiente que a gente discutiu estrutural vai perdurar por algum tempo então mas é isso foi uma enorme satisfação participar desse panel tá bem obrigado Rafael algum ponto final não agradecer e por fim para um outro seminário o papel da partidarização de certos setores de estado sejam estaduais como algumas polícias militares sejam nacionais acho que isso é um desafio para a política brasileira tá bem meus amigos olha Marcos Cris Rafael uma grande alegria encontrar vocês aqui mesmo que no Zoom espero que mais adiante com terminar tudo isso aí a gente possa se encontrar ao vivo com uma discussão agradável e agradecer a todos que nos assistiram muito obrigado tchau pessoal obrigado tchau